Oi gente, tudo bom com vocês? O meu nome é Bianca e o tema do vídeo de hoje vai ser Como será a sua próxima vez? Mais 18, obviamente a gente está perguntando de algo sexual, ok? Como será o seu próximo encontro sexual, seu encontro íntimo? Eu vou tentar ser o menos explícita possível nessa tiragem, por mais que seja mais 18 Vocês sabem que o YouTube tem regras e eu não quero levar strike Então pode ser que essa seja uma tiragem um pouco aguada Eu duvido muito que seja, porque vocês sabem que eu sou um pouco desbocada, mas eu vou tentar, ok? Vou repetir o tema para fixar na sua mente, é como será a minha próxima vez? Como será a sua próxima vez? Obviamente estamos falando de um encontro sexual, tá? Não estamos falando de ir no cinema, de dar beijinho, a gente está falando de coisa íntima, tá bom? Se esse tema não te interessa, aqui no canal tem outros, você pode escolher outro vídeo de outro canal Que tem muitos aí que fazem vídeos que não tem essa proposta, tá bom? É isso, a opção 1 é a carta do mestre Mestre Na verdade é a carta do diabão, né? Mas enfim, a carta do mestre A número 2 é a carta do chakra básico E a número 3 é a carta do sol Provavelmente deve estar uma escadinha aí para vocês, né? Meio torto Mas a vida é assim, a vida é meio torta também, tá? Vocês podem escolher mais uma opção Mas como eu sempre digo, para a tiragem ser mais direta, mais certeira Por favor, tenha uma opção favorita e escute ela com seu coração, tá? De peito aberto Como será a sua próxima vez? Vamos descobrir? Essa é a opção número 3 Essa é a número 2 E ficou para a gente aqui a opção número 1 A carta do mestre Nesse oráculo aqui, né? É a carta do mestre Mas a gente sabe que a carta número 15 Sempre remete ao diabão Ai, Bia, você estava falando que eu vou transar com o diabo? Não Pode ser que você se envolva, né? Fisicamente com uma pessoa muito experiente, tá? Uma pessoa que gosta do ato Porque o diabo é o quê? É luxúria, é desejo, é tentação Para alguns de vocês Pode ser aquela pessoa que ela parece até um pouco reprimida Ela se reprime muito porque ela quer muito, tá? Por que eu estou falando de repressão? Porque a gente tem grades aqui no coração desse mestre, né? É como se ele estivesse reprimindo tudo o que existe dentro dele Então pode ser que na sua próxima vez Você se relacione fisicamente com uma pessoa que Ela é experiente na cama Ela gosta muito de sexo Porém ela se reprima Porque ela sabe que a vontade dela é intensa Então vamos lá Como será a sua próxima vez? Vamos descobrir? Como vai ser a próxima vez íntima, sexual? Próxima transa do pessoal Da opção número 1 Que é a carta do mestre Mostra pra mim Essa primeira Essa primeira coisa Ok Eu estou vendo preliminares prolongadas Preliminares que duram bastante tempo Tá? Não sei se isso é algo bom ou ruim Pra cada um Significa uma coisa Mas aqui eu estou vendo uma pessoa Que ela pode gostar bastante Das preliminares Assim que eu tirei as cartas Eu ouvi Talk Dirty To Me É uma música Se eu não me engano Do Jason Derulo Que é Fale, né? Besteira Coisas sujas Coisas baixas Comigo É aquilo de Na hora do ato Falar bastante, né? Pedir Ai meu Deus Sabe quando você está lá no ato Com alguém E aí a pessoa gosta muito De falar babagem Eu estou vendo isso Muita troca, tá? Não só você Quanto a outra pessoa Mas pode ser que essa pessoa Goste, né? Na hora H De ouvir Coisa suja Coisa baixa No pé do ouvido Tá bom? Ali tem o rei de paus, né? E aqui tem o rei de espadas Essa pessoa aqui gosta bastante De sexo, gente Bastante Não estou vendo nada Que inclua uma pessoa a mais Caso vocês venham me perguntar Ai Eu estou vendo algo Bem caseiro Como assim bem caseiro? Posições bem Como é que eu falo isso? Posições óbvias, tá? E num lugar Onde passe segurança Para as duas pessoas Pode ser que a sua próxima vez Seja com uma pessoa Num lugar Ou num momento Em que você tenha que esconder isso Eu não estou vendo nada Que pega de surpresa Mas eu estou vendo Uma coisa que você Prefere calar Do que contar Tá? Pode ser Não sei Que você peça segredo Para a pessoa Que a pessoa peça segredo Para você Vou dar um exemplo Você chega em casa Tarde da noite Com seu namorado Sua namorada Seu ficante Sua peguete E aí você não quer acordar ninguém Tem isso aqui Tá? Aquilo de Tem gente em casa Não vamos fazer barulho Ou vamos sair E não conta para as suas amigas Não conta para os seus amigos É algo entre nós dois Gente Aqui está muito forte Uma pessoa que ela é experiente sexualmente Muito forte Uma pessoa que ela sabe o que ela está fazendo Não estou falando de você Eu estou falando do outro Então pode ser que Isso dure uma noite inteira Tá? Ou um bom tempo Porque aqui tem o sete de ouros E o sete de ouros Remete à paciência Então para alguns de vocês Pode ser que O momento, né? Da transa Ainda mais porque eu vi Preliminares longas A transa em si Ela dure por bastante tempo Ou vocês fiquem, né? No mesmo lugar Juntos Por muito tempo Ou Espera que eu estou ficando confusa Deixa eu tirar mais cartas Para eu poder falar mais Eu estou fazendo isso aqui na raça, tá? Porque eu não tenho nenhuma Olha isso Não tenho nenhuma carta Que tenha conotação sexual Olha isso, gente Rei de paus Três de copas Dez de copas Você vai se sentir muito satisfeito Muito satisfeita Tá? Pode ser após uma celebração Eu estou vendo Na casa de uma pessoa Não estou vendo Nenhum ambiente Que não seja Seguro Ou conhecido Quando eu digo conhecido É conhecido para pelo menos Uma das pessoas Ou na sua casa Ou na casa da pessoa Estou vendo um ambiente familiar Para ser sincera Porque a gente tem O dez de ouros O ouros e o dez de copas Pode ser aquilo do Vem para minha casa Vamos fazer isso na minha casa Só que moram pessoas Na minha casa A gente precisa fazer silêncio Fala baixinho Que ninguém pode saber Que a gente está aqui Entendeu? Essa pessoa é muito voraz O que eu estou ouvindo É que é uma pessoa Muito voraz E ela sabe O que ela está fazendo Sabe onde tocar Como tocar E para muitos de vocês Tem algo com planejamento Se é uma pessoa Que vocês já conhecem Que vocês estão conhecendo De forma mais íntima Vocês vão planejar Esse momento Para outros É a pessoa planejando Como te dar o bote Como você não conseguir resistir Não conseguir fugir Da pessoa Da proposta Entendeu? Para muitos de vocês Isso pode acontecer Durante uma festa Uma comemoração Ou depois Um pós-comemoração Um pós-festa Tá bom? Vamos lá Como será a próxima vez Do pessoal da opção De 1? Ouve o nome de Diego Olha isso A carta do mundo Algo oculto É gente Vocês vão ficar Apaixonados aqui Olha só Por algum motivo Vocês vão ter que manter Ou silêncio Ou segredo Sobre essa situação Tá? Eu estou vendo Algo que pode acontecer À noite E Aqui A gente tem uma pessoa Que ela demora Para ejacular Por que eu estou falando isso? Porque tem a carta Do sete de ouros Com a carta do mundo Embaixo O mundo é a satisfação O sete de ouros É algo que demora É uma pessoa Que ela precisa ser estimulada Por bastante tempo Por isso que eu estou vendo Uma relação que dura E quando eu falo Ser estimulada Por bastante tempo Não é só O ato em si, né? Por isso que eu vi Preliminares longas É uma pessoa Que ela precisa ser alongada Antes de correr a maratona Entendeu? Ai meu Deus Vixe O negócio quase caiu aqui, gente Desculpa Pode ser uma pessoa Destrambelhada, né? Que nem eu também Mas aqui eu estou vendo Que vai ter uma pessoa Que ela vai estar mais Pensando na ação E a outra Que vai estar mais sentimental Tá? Para alguns de vocês Pode ser que eu esteja lendo A energia da mesma pessoa Essa pessoa Que é uma pessoa Muito foguenta Ela pode ao mesmo tempo, né? Que está querendo ali O prazer físico Estar se apaixonando Por você aí Que está me assistindo Tá? E quando eu falo Se apaixonar É se apaixonar Não só por você Mas pelo ato De vocês dois O corpo De vocês dois Ou vocês duas juntas Entendeu? Só que essa pessoa Ela vai segurar ao máximo Ela vai reter ao máximo Essa informação Pode ser Que seja uma pessoa Com quem você não sinta É... Não é que você não sente Segurança nela É que você não sabe O que esperar dessa pessoa Você não entende O que ela sente Você não sabe O que ela sente Entende? Aqui tem algo Relacionado a mistério Se não é mistério Em relação ao que a pessoa Espera Ou o que ela quer de você Ou o que ela sente Em relação a você É mistério Sobre o momento Entende? É algo entre nós dois Não conta pros seus amigos Não conta pras suas amigas Ou mora mais gente Aqui em casa Moro com os meus amigos Moro com os meus pais Por favor Faz silêncio Eu tô vendo Coisas sendo ditas Num volume bem baixo Pouco barulho Vai ter barulho sim Mas vai ser pouco barulho O mínimo barulho possível Eu tô vendo Sabe quando você chega Na calada da noite Em casa E você não pode fazer barulho Porque senão você vai acordar Sei lá Sua mãe Sua avó Seu irmão Seu amigo Eu tô vendo isso Até esbarrei aqui no negócio Precisa de tanto silêncio Tanto segredo Que você fica com medo De sei lá Esbarrar em algo Pra alguns de vocês Vai ter uma música Ambiente aí, tá Uma música no fundo Aqui tá muito forte Em algum momento Que tem a bebida Eu estou vendo Uma casa afastada E uma casa em construção Ô meu Deus Vocês não vão fazer isso Numa construção, né galera Quer dizer Cada um com seu cada qual Mas cuidado, né De novo Uma casa distante Né Uma casa que fica Um pouco mais afastada E uma casa Em construção É cada coisa que eu leio Que eu vou te contar Pode ser Que você não possa Contar sobre essa situação Pra ninguém Ou pra amigos E tal Porque isso possa vir Gerar algum tipo De discussão De discordância Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem Cinco de Cinco de espadas Pode ser Sexo de fazer as pazes Tem um nome pra isso Em inglês, né Eu acho que é Makeover sex Não sei Sexo de reconciliação Pode ser? Pode Pra alguns de vocês Pode ser isso sim Pessoas que fazem as pazes Com sexo, né? Se é uma pessoa nova Você não vai esperar Que essa pessoa saiba Fazer tantas coisas É porque essa pessoa Aparenta ser uma coisa E ela é outra Eu tô falando isso Porque aqui na Carta da Lua A gente tem um gato No lado de fora E no reflexo do rio É uma pantera É aquilo de você Olhar pra pessoa De primeira E você não dar muito Por ela Mas ela Entendeu? Ter o borogodó E eu estou falando Que tem o borogodó Porque aqui a gente Tem bastante água, tá? Se você é mulher Eu ouso te dizer Que você vai chegar A atingir o orgasmo E se você é homem Também Só que aqui Tá me remetendo A um orgasmo Que é mais demorado Porque a gente Tem o set de ouros Em cima da Carta do Mundo Que é a satisfação Tá? Eu tô tirando Leite de pedra mesmo, gente Nada nessas cartas Tem conotação sexual Absolutamente nada Mas eu não posso Deixar de falar Com a rainha De copas Que aqui tem bastante água Bastante líquido Bastante fluido Até ali com a lua, né? Ó Aqui tem água Aqui tem água Aqui tem água Muito líquido Então pode ser Que isso dure Por bastante tempo, né? Que vocês fiquem Muito tempo juntos Aí de forma íntima Porque tenha mais De uma rodada Que é aquilo do Você descansa E faz de novo Né? Se recupera E vai outra vez E pra quem não é isso Vocês podem Principalmente Se vocês são mulheres Vocês podem estar Lidando com uma pessoa Que ela demora Pra atingir O orgasmo Tá bom? Mas mesmo que ela demore Eu tô vendo Muita carícia Muito beijo Aqui principalmente Muito beijo Muito toque E você se sentindo leve Sabe? Então por mais que demore Pra essa pessoa Chegar no ápice dela Eu tô vendo Você se sentindo satisfeita E você é um homem Também Se sentindo satisfeita Que principalmente Visualmente E aquela satisfação De eu conseguir Fazer essa pessoa Chegar no orgasmo Sendo você Você é um homem Que sai com homem Ou você é um homem Que sai com mulher Aqui tem aquilo De você saber Que você conseguiu Fazer essa pessoa Gozar Tá? Aquela satisfação De Eu tenho as manhas A pessoa vai ter A mesma satisfação Com você Porque eu tô vendo Aqui que é É mútuo Duas pessoas Que saem satisfeitas Só que O que dá a questão É que é algo Meio sigiloso Meio misterioso Pode rolar de noite Pode rolar num lugar Que é afastado Enfim Eu já dei vários aqui Exemplos Né? Num lugar Onde tem familiar E não pode fazer muita coisa Enfim Mas eu tô vendo As duas pessoas Saindo satisfeitas Olha só Se você é mulher E você vai ter relação Com um homem Eu tô vendo um homem No dia seguinte Atordoado Porque tomou O verdadeiro chá Tá bom? Atordoado Porque é aquilo De ter gostado Tanto da noite Principalmente Se é alguém Com quem você Não tem Nenhum tipo De relacionamento sério A pessoa vai ter gostado Tanto Eu não vou falar da noite Mas tanto do envolvimento De vocês Que ela vai estar Confundindo Prazer Com amor Tá? Cuidado com isso aqui Alguém que confunde O ato de gozar Com o ato de amar alguém Pô, virou muita carta Não vou aceitar não Menos Vai Eu não falei de experiência? Olha esse cara Ele lendo, né? É tipo um professor Tem uma pessoa aqui Que ela é muito Eu acredito que seja A pessoa com quem Você vai fazer isso Mesmo que você seja Uma pessoa que sabe Muitas coisas Essa outra pessoa Também é experiente, tá? Ó É alguém que sabe O que faz É alguém que sabe Como Fazer o outro Chegar Né? No ápice Sentir prazer Pode ser que você Aprenda coisas novas Com essa pessoa Posições diferentes Ou jeitos diferentes De fazer uma coisa Por que eu tô falando De aprender? Porque a gente tem Esses livros O cara tá lendo Tá estudando Tá? Tem algo com aprender E algo com alguém Ter bastante sabedoria Na hora É Da troca íntima, né? Do sexo Troca íntima Olha que forma rebuscada De falar trepar Troca íntima O que você teve ontem? Uma troca íntima Tá vendo? Tá vendo? Olha só Essa pessoa aqui Com quem você vai sair Você não vai dar muito por ela Ou você vai achar que Ah Essa pessoa nem deve Se é uma pessoa nova Com quem você nunca saiu É aquilo de Ah Dessa pessoa nem é tão grande Ou ah Essa mulher É Não deve saber fazer muita coisa Você vai se surpreender Tá? Você vai Se surpreender E aqui tem algo Com as duas pessoas Saírem desse ato Com aquela sensação De orgulho Orgulho de Ó Eu consegui fazer Fulano gozar Eu consegui fazer ela gozar Consegui fazer ele gozar E principalmente Eu estou falando aqui Para as mulheres Que tem tendência Homem também Tem gente aqui Que tem tendência A olhar, né? Para o corpo de alguém Ou para o rosto de alguém E pré-julgar a pessoa Tipo Ah Ah, esse daí Nem deve ser tão dotado assim Nem deve ser tão grande Meu amor Quando o sangue circular Você vai descobrir Que é outra coisa Tá? Outra coisa Que essa pessoa Tem muito motivo Para ter orgulho De si mesmo Entenderam? Aqui tem algo Exatamente Exatamente o que eu falei Essa pessoa Ela tem um ritmo No momento em que você Sai do ritmo É como se ela tivesse Que recomeçar Entendeu o que eu estou falando? Ela tem um ritmo Em que ela sabe Que funciona para ela No momento em que você Sai desse ritmo A pessoa sente Que tem que recomeçar Tudo de novo Por isso que pode ser Um ato que demore Bastante Mais uma vez Sendo você Ou sendo a pessoa Cuidado para não Confundir Sexo com amor Aqui eu estou vendo Uma pessoa Que levou um chá Tão bem feito Tão bem dado Né? Que fica confundindo Prazer Com sentimento Cuidado com isso aqui Tá? Eu estou vendo Uma pessoa saindo Apaixonada Dessa situação Principalmente Se é uma pessoa Com quem vocês Não tem nada ainda Que é tudo muito leve Tudo Não tem Nada muito definido Eu estou vendo Uma pessoa saindo Dessa situação Encantada Sabe? Nas nuvens Aquela sensação De nossa Que delícia Essa é a mulher Da minha vida É o homem Da minha vida Eu encontrei a pessoa Às vezes tem uma química Absurda É isso que eu estou vendo Pra alguns de vocês Pode ser que Essa pessoa Ao mesmo tempo Que ela Sabe exatamente O que fazer Como fazer Também é uma pessoa Que tem tendência A ser bastante romântica Na hora da Não romântica Porque ela está Apaixonada Mas romântica Porque ela Ela tem responsabilidade Ela trata o outro Como ela gostaria De ser tratada Tratada E quando eu falo De romantismo Eu estou falando De cuidar do outro Não tentar machucar Perguntar pra pessoa Se está tudo certo Uma pessoa cuidadosa É isso que eu estou Tentando dizer Tem algo com o carro? Pra alguns de vocês Tem algo com o carro O amor é espreito Pra alguns de vocês Pode ser que tenha Algum tipo de contratempo Muito pequeno Sabe? Um probleminha Bem pequenininho Antes de vocês Fazerem isso aqui Tipo Ah, esqueci uma chave Ou ah, perdi um dinheiro Um problema bem pequeno Que não vai afetar em nada No momento em que vocês vão ter Estou ouvindo aquela música Da Cristina Aguilera Não sei o nome Mas é I just wanna feel this moment Oh I just wanna feel this moment Esqueci o nome da música Gente Mas eu sei que é da Aguilera É uma música eletrônica, né? É DM? Eu não sei Deve ser O Vés Escolha Amor fugaz Inocência Ai, gente Olha só Essa próxima pessoa Com quem você pode ver Se envolver sexualmente Por favor Não se apaixone Não confunda Amor com sentimento Né? Não seja inocente Aqui eu tô vendo Ou você Ou a pessoa Saindo dessa situação Esperando mais do que devia Alguém que leva um chá Tão bem dado Que fica apaixonadinho Né? Inocentemente Fica apaixonadinho Apaixonadinha E eu estou falando isso Por quê? Porque aqui a gente tem A carta do amor fugaz Vai ser algo Que vai ser gostoso Vai ser bom Para as duas pessoas Mas que pode ser passageiro Amor fugaz É algo rápido Para alguns de vocês Pode ser uma situação Em que envolva pessoas De idades diferentes Tá? Quando eu falo Idades diferentes É... Olha Eu diria que é uma Uma diferença significativa Tá? Você pode achar Essa pessoa Muito misteriosa Que ela tá escondendo Alguma coisa Pode ser que ela esteja Escondendo sim Não vou mentir Tá? Ainda mais se é alguém Que você já conhece E você sabe que a pessoa Às vezes ela some Ela não responde direito Eu tô vendo que Essa pessoa aqui Ela vai estar muito interessada Em você Muito interessada Em conseguir esse ato De você Tá vendo como esse homem Tá olhando Para essa mulher Pode ser que isso seja Um triângulo Para alguns de vocês Né? E se não for Cuidado Para você não ser A pessoa Que fica esperando Mais De um assunto Que não pode Te dar muito Sabe? De uma pessoa Que não pode Te entregar muito Esse homem Tá olhando De uma forma Muito interessada Para essa mulher Para alguns de vocês A forma Dessa pessoa De aliviar A tensão Do momento É fazendo Piadinha Tá bom? Ouvi o nome Anderson Pode ser Pode ser Que você seja Uma novidade Pode ser Que essa pessoa Queira segredo Porque ela esteja Enrolada Esteja enrolada Com outra pessoa Aqui tem uma sensação De pureza Olha só Se você Tá me assistindo Independente Da sua idade E você For tipo Vou perder Minha virgindade Com alguém Por favor Não espere Nada além Dessa pessoa Infelizmente O que eu tô vendo Aqui É que essa pessoa Sabe muito bem Como dar prazer A outra pessoa Mas ela não está Procurando Nada romântico No momento Tá? Eu tô vendo Uma pessoa Se apegando Muito A uma pessoa Que quer ser livre A uma pessoa Que não quer compromisso Com nada Nem ninguém Pelo menos Nesse momento Né? Então Me dizendo Pra você Não compartilhar Vou dar um exemplo Você marca Você marca com essa pessoa De fazer alguma coisa Aí você vai E conta Pro seu amigo Ai Que eu vou sair Com Laurinha Ou pra sua amiga Ai Que eu vou sair Com o Mateuzinho Aí você vai descobrir Meu amor Que essa pessoa Queria estar No seu lugar Cale sua boca Não que isso aqui Seja o prêmio Da mega cena Mas eu tô vendo Que essa situação aqui Vai te fazer Se sentir muito bem Vai te fazer Se sentir mais homem Ou mais mulher Mais leve Até você vai ter Até aquela sensação De leveza Não só no pós-orgasmo Mas na semana Após Só que Não é pra você Esperar muito Dessa pessoa E pra quem Tá perdendo A virgindade Aqui Por favor Não se conecte Emocionalmente Com essa situação Não fique Esperando Que essa pessoa Seja a pessoa Porque eu tô vendo Um interesse Muito grande Dessa pessoa Te desvendar Pode ser que Pra alguns de vocês Vocês sejam O mistério Né? Olha essa mulher Essa daqui Tá descoberta Ela tem interesse No cara Mas ela tá descoberta E o cara tá tipo Ah, eu já sei O que que tem aí embaixo Essa daqui Tá toda coberta Com pano O cara não faz noção Do que tem aqui embaixo Então ele tá muito Instigado É aquilo de Nossa, eu quero conquistar Eu quero saber O que que tem Eu quero saber como é Sabe? Pode ser, né? Que ele ou ela Seja um conquistador Uma conquistadora Houve brinquedo novo Enfim Deixa eu deixar Essa carta aqui Última carta Como vai ser A próxima vez, né? Mais 18 aí Do pessoal Da opção número 1 Que é a carta Do mestre Aqui tem algo Com consolar Rejeição Reflection Pô, vocês Vocês me permitem Fazer alguma coisa Que eu não faço Com frequência Aqui no canal Mas vocês me permitem Dar uma clareadinha Aqui Pra não falar merda Rejeição aqui Ó Tá É exatamente isso É o que eu tava falando Pra alguns de vocês Pode ser que Você se conecte A essa pessoa Com uma conversa Tá Antes do ato acontecer Pode ser que a pessoa Te envolva Numa conversa Ela te console De alguma forma Ou você console A pessoa E aí vocês Venham a se pegar O ponto é que Essa pessoa Vai ter muito interesse Em vocês Porque tem algo Relacionado a mistério Aqui Pode ser até o contrário Você tendo muito interesse Nessa pessoa Porque essa pessoa Te desperta É a vontade De descobrir Alguma coisa Meu Deus Eu ouvi aquela música Da Katy Perry Essa música Tem duplo sentido Se vocês quiserem Ver depois O que ela significa O nome é Peacock Peacock É pavão em inglês É da Katy Katy Perry Olha só A sua próxima vez Vai ser com uma pessoa Que ela pode usar Do charme dela Das palavras dela Para conseguir O que ela quer Ela pode te achar Muito interessante Muito bonito Muito bonita Obviamente Aqui você é uma pessoa Que aos olhos Dessa daqui É muito bonita Muito atraente Muito charmosa Mas principalmente Essa pessoa pode ver Uma pureza Em alguns de vocês E querer te desvendar Te conhecer melhor Eu não estou vendo Nada com tirar proveito Mas é aquilo do Eu quero saber O que tem por debaixo Desse pano E aí Como essa pessoa Faz gostoso É experiente E vai te trazer Uma sensação De relaxamento Se é que você Entende Você vai atingir O orgasmo Pode ser que aqui Alguns de vocês Fiquem esperando Algo a mais Dessa situação E você Desculpa falar Mas é o que está saindo aqui É um amor fugaz E você vai estar sendo inocente Se você se apaixonar Por ele ou por ela Se é ao contrário Pode ser que a pessoa Se apegue muito a você Né? A pessoa tenha Muito interesse Em ficar com você Saber como é Ela te acha Muito experiente Acha que foi uma delícia E ela fica apaixonada De cara por você Sendo que Para muitos de vocês Aqui A gente tem uma figura Duas vezes Um rei de espadas Tem alguém aqui Que no momento Não está disposto Ou disposta A ter uma vida amorosa Se não é você É outra pessoa Tá? Não espere nada Dessa situação Isso vai ser muito gostoso Vai ser muito leve Vai ser uma delícia aqui Porém Vai ser uma aventura Gente É isso que eu estou ouvindo Uma aventura Que vai trazer Muita satisfação Física para vocês E principalmente Validação Tá? Você vai se sentir Muito gostoso Muito gostosa Depois desse ato É como se essa pessoa Viesse a aumentar Sua autoestima De alguma forma Mas não espere Nada além disso Porque eu não estou vendo O que vai ter Tá bom? Não estou vendo mensagem Não estou vendo comprometimento Não estou vendo Pessoas tentando juntas Alcançar alguma coisa Eu estou vendo Que essa pessoa Vai estar fechada Aí tanto para se comunicar Quanto para ter um relacionamento Ou algo mais sério Ou algum tipo de envolvimento Mesmo que não seja sério Mas um envolvimento Mais duradouro Ok? É isso Essa é a opção número 1 Espero que tenha feito sentido Para vocês Que vocês tenham gostado Da leitura Muito obrigada Por ter me acompanhado Até aqui Um beijo E até a próxima Oi pessoal Que escolheu a opção Número 2 Que é A carta do chakra básico Tudo bom? Chakra base Pode ser que Esse próximo envolvimento Sexual Venha desbloquear O seu chakra básico Ou ativar Olha só Pode ser uma pessoa Bem safadinha também Que nem um Uma pessoa que tenha Bastante energia sexual Ou pode ser Que essa pessoa Ative isso em você Você pode ficar Com aquela sensação De nossa De onde veio Esse fogo todo Essa safadeza Toda essa vontade toda Essa pessoa pode Despertar Seu chakra básico Interessante hein Interessante Vamos lá Como é que vai ser A próxima vez Mais 18 Claro Do pessoal Da opção Número 2 Base chakra Chakra básico Chakra básico Mais de mim Como é que vai ser A próxima vez Esse pessoal Ok Nossa Me deu uma quentura agora Me subiu um calor Olha só Pode ser Que alguém aqui Esteja enferrujado Não é para todos Que eu ouvi a palavra Enferrujado E eu estou vendo Dor física Infelizmente Essas duas cartas Montanha E cruz Me remetem a dor Então dor Na hora do sexo Pode ser isso Pode ser alguém Que não faz Sexo há muito tempo Volta a fazer E sente um pouco de dor Ou pode ser Sei lá Cansaço Aqui tem algo Que me remete a dor Pode ser o outro Que goste de algo Relacionado a dor Pode ser também Coisas relacionadas a dor 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 porque você está Há um bom tempo Sem fazer nada Dor porque O parceiro Ou a parceira Independente se é Uma parceira de vida A outra pessoa Com quem você vai fazer Pode gostar De coisas relacionadas a dor Essa carta que ficou no fundo É o cara com o cavalo E ele tem tipo Esse chicote Para dar no cavalo O cavalo andar mais rápido Pode ser Alguém que goste Desse tipo de coisa É que eu esqueci o nome disso Gente, me perdoa É sadomasoquismo? É bondagem? Perdão, gente Eu não entendo essas coisas, tá? Se vocês entendem E querem deixar aqui embaixo Não tem problema nenhum Mas é algo relacionado A dor no prazer Sentir prazer Ao sentir dor Também tem isso aqui Tá bom? Para cada um é uma coisa Mas eu estou vendo Que essa pessoa Vai se tratar muito bem Por mais que, né Não sei se sinta alguma dor Ou a pessoa sinta alguma dor Eu estou vendo Duas pessoas se tratando muito bem Cuidando uma da outra Na hora do ato, né Aquilo de Ai, vai fazer sim Mesmo que esteja doendo É um cuidado Um respeito ao corpo do outro Eu estou vendo aqui Tá bom? Até porque Se isso acontecer Mesmo que você fique sem graça Você levanta Bota sua roupa E vai embora Não existe isso Não existe isso Então pode ser Que seu parceiro Sua parceira sentador Ou você sentador Né Porque está sem fazer Há um bom tempo Mas eu estou vendo Companheirismo e parceria aqui Mesmo que não seja Seu namorado Sua namorada Eu estou vendo que É Vocês vão se tratar muito bem Cuidar muito bem Um do outro Eu estou vendo Bastante beijo Bastante carícia Ó Com a carta da cegonha Uhum Bastante troca de carícia Beijo Lambida Chupão Mas para alguns de vocês Essa relação Inclui dor Dor Que traz prazer Ou dor Porque não se faz Há algum bom tempo Como é que vai ser Ai Perdão Nossa A carta do mundo Está querendo sair hoje Né Essa relação Aqui Vai te deixar Exausto Exausto Tá Esse ato aqui Quando você for embora Você vai embora Cansado Cansada Pode ser que vocês Tenham dificuldade Por conta da mobilidade Se são duas pessoas Que tem bastante peso Eu estou vendo As pessoas ficando Cansadas bem rápido Ou as pessoas Precisando De uma posição Que seja confortável Tentando encontrar Uma posição Que seja confortável Para ambas as pessoas Independente De ter bastante peso Ou não Aqui eu estou vendo Cansaço Uma relação Que ela é tão intensa Porque aqui tem Bastante intensidade Tem duas cartas De paus Três com essa Vocês aqui Vão ter que Se planejar Se ajustar Na verdade Para encontrar Uma posição Confortável Para as duas pessoas Ainda mais Se uma das pessoas Aqui for sedentária Porque eu estou vendo Alguém cansando Bem rápido Aqui Que uma das pessoas Pode gostar De olhar o outro Por cima Como assim? É uma pessoa em pé E a outra ajoelhada Uma em cima E uma embaixo Gente Eu estou falando isso Porque essa mulher Está ajoelhada E essa mulher Está em pé Dando a rosa Nossa Que pecado Ver coisa safada Nessas cartas É o que eu tenho Gente É a ferramenta Que eu tenho Eu ainda não tenho Oráculos Que tem Imagens Sexuais Mas aqui Essa relação Vai te trazer Muito cansaço Você vai para casa Ou se você já estiver Em casa Você vai dormir A noite inteira É o que eu estou vendo A gente pode ter Uma pessoa Que não goste Muito de se movimentar Tá? Principalmente Se for uma figura Masculina Se você for fazer Sexo com um homem A gente pode ter um homem Que ele não gosta Muito de se movimentar Ele gosta de sentar E esperar Que façam Que ele chegue No ápice Que ele chegue No prazer Eu estou dizendo isso Porque tem o rei de ouros O rei de ouros Ele senta E ele espera Que a comida Seja servida Ele espera ser servida Ele não se movimenta Eu acho que é o rei Mais perigo sozinho De todos os reis É o rei Estabilidade Para ele ficar parado No mesmo lugar É isso que eu estou vendo Uma pessoa que Está mais forte A energia masculina Tendo ou dificuldade Para se movimentar Ou não querendo Fazer muito movimento Muito esforço Bianca tem prazer Tem muito prazer Aqui a gente tem A carta do jardim Com a carta do mundo Para alguns de vocês Pode ser algo ao ar livre Tá? Não vou mentir Aqui tem muitas figuras Que remetem A algo ao ar livre E principalmente Sendo ao ar livre Ou não A gente tem satisfação Aqui É uma satisfação Que ela pode parecer Difícil ou muito intensa De ser alcançada Mas ela é alcançada Interessante Saiu o mundo No final No final No final do ato Eu estou vendo Que a troca Vai ser mútua Que a gente tem Ah Isso não é o seis de ouros Isso é o seis de paus Nossa Tem muita carta de pau Gente Vai ser uma coisa Muito intensa Isso que eu estou falando De dor Pode ser até um pós Pode ser uma dor Após a relação Porque a pessoa pode te deixar marcada De certa forma Te agarrar com muita força Enfim Puxar seu cabelo Te deixar com dor de cabeça Te arranhar Te deixar lanhado Lanhada Marcada Com roxo Chupão Essas coisas Se não é uma dor durante Tipo Você sabe que você não gosta Desse tipo de coisa Pode ser que a pessoa goste E se não é a pessoa que gosta É o pós Tá bom? Mas aqui tem muito claro É Uma pessoa que gosta de ver O outro de cima O panorama de cima Vou dar um exemplo Muito explícito Perdão pra quem não gosta Mas Um homem que gosta de ver Uma mulher ajoelhada Dando prazer a ele Ou uma mulher que gosta de ver Um homem ajoelhado Dando prazer a ela Tem algo com A perspectiva, né Olhar pra cima e ver a pessoa Olhar de cima, perdão E ver a pessoa Ouso dizer que essa relação Vai fazer bem as duas pessoas Assim como a opção número um Porque a gente tem o seis de paus Ah, mas a gente tem o seis de paus com a montanha Pode ser que pra vocês chegarem nesse ápice Demore Tá? Pra vocês chegarem no orgasmo Seja só no fim da noite Ou só quando vocês já estiverem quase desistindo De... né? Porque aqui eu tô vendo muita intensidade Mas não é algo Não vou dizer que não é prazeroso É prazeroso sim Porque a gente tem a carta do mundo Mas pode ser que o trajeto Seja um pouco cru Seja um pouco Seja um pouco Cansativo Tá? Principalmente Cansaço Vai ser... A pessoa pode achar que vai ser difícil de satisfazer Porque, não sei Você pode ter menos sensibilidade Ou você pode achar que essa pessoa é difícil de fazer De satisfazer Porque é uma pessoa que ela demora A atingir o ápice Tá bom? Aqui tá me falando que a dica é Tanto pra esse homem Quanto pra essa mulher É que essa pessoa é muito visual Ela precisa de estímulos visuais Mulher também é estimulada visualmente Não é só homem, não Vamos ver se é a próxima vez Tá vendo? Aqui tem alguém que gosta De ver o outro servindo Ver o outro se esforçando Sabe aquela pessoa que ela gosta de sentar? Colocar as mãos atrás da cabeça Relaxar e ver a outra pessoa tendo todo o trabalho? É isso que eu tô vendo Pra alguns de vocês pode ser que envolva fantasias aqui Porque tem essa mulher vestida de empregada Ou pra outros é só uma pessoa que ela tem tesão em ver o outro se esforçando Ela tem tesão em ver o outro cansado, cansada Pode ser também depois de um dia de trabalho, né? Alguém que tem tesão em ficar com a pessoa suada Existe isso, tá? Ai, mas eu não tomei banho Mas eu não tô pronta E daí? Eu gosto do seu cheiro Eu gosto do seu gosto Eu quero você assim Do jeito que você tá Pode ser Gente, no mesmo lugar Uma dessas pessoas é mais certinha que a outra Então pode ser que alguém aqui tenha fetiches que a outra pessoa não aceite, tá? Se você sabe que você tem os fetiches assim, diferentes Pode ser que essa pessoa seja meio certinha E se é a outra pessoa Pode ser que ela tenha os fetiches que você acha muito esquisito Muito estranho Ou muito novo, né? Que você nunca fez E aí você fica meio assim Ai, será que eu quero fazer isso? Mas eu tô vendo que as duas pessoas vão ficar satisfeitas Ah, meu Deus Eu falei errado, gente Eu falei errado Eu falei errado sobre alguém que demora pra chegar no ápice Pode ser, né? Que a gente tenha uma pessoa que ela chegue no ápice rápido demais E a outra que demore Mas aqui tem uma pessoa que ela goza rápido Um homem que goza rápido Por que eu tô falando isso? Porque essa carta é frívolo O que é frívolo? É algo que acontece Sabe? De uma forma meio banal, assim E ainda tem o seis de paus Duas vezes, né? Tem uma pessoa que ela precisa ser mais estimulada visualmente E uma outra que ela chega no ápice mais rápido Mas eu tô vendo que o resultado dessa interação Desse envolvimento entre vocês dois ou vocês duas Vai ser gostoso pros dois Eu tô vendo até uma pessoa ficando apaixonada Isso saiu na opção número um também Vocês ficaram em dúvida, né? Entre um e o dois É... A pessoa apaixonada pelo ato Eu tô vendo que alguém aqui vai se esforçar mais Tá? Ou tem uma pessoa que não pode se esforçar tanto Enfim, tem alguém aqui que vai se esforçar mais E tem muita coisa visual Tá? Muita coisa visual Aqui tá me dizendo que no momento em que você elogiar essa pessoa Você vai ver essa pessoa se esforçando mais Não é aquilo de... Ai, não tô gostando Ao invés de você falar que você não tá gostando de algo Ou ai, eu prefiro assim, prefiro assado Pra você fazer essa pessoa querer te dar mais prazer Você tem que... Fazer tipo quando você dá biscoito pra cachorro Falar, ai, bom menino Parabéns Entendeu? Que aí a pessoa vai ficar com mais vontade Não é pra você falar bom menino no ato É só pra você falar, não sei Alguma coisa que vai demonstrar pra pessoa Ou falar ou demonstrar com o corpo que você tá gostando Então vamos lá Eu tô vendo coisa com fantasia sexual Coisas que remetem a dor Dor e prazer ao mesmo tempo Alguém que por ser muito visual Gosta dessa perspectiva de olhar pra pessoa Ou de estar embaixo olhando pra pessoa Olhando pra cima Ou de estar em cima e vendo a pessoa de baixo Tô vendo uma outra pessoa que ela gosta muito de relaxar E deixar que a outra pessoa se esforce Tem uma pessoa aqui que ela demora pra atingir o orgasmo E uma outra pessoa aqui que ela atinge mais rápido Mas mesmo que vocês se desencontrem no quesito tempo As duas pessoas vão sair satisfeitas Porque no final da leitura a gente tem a carta Do jardim, do mundo e do amante Tem aquilo de gostar do conjunto da obra Mas o que eu tô sentindo aqui é que vai ser uma relação muito intensa Vocês podem sair um pouco machucados Muito cansados Eu tô vendo alguém que agarra outra pessoa com força Ou alguém que tem a unha afiada Acaba banhando a pessoa, machucando Se não é isso Pode ser alguém que tá há muito tempo sem fazer nada E aí sinta dor Se não é isso também Pode ser uma pessoa que ela goste de dor Enquanto sente prazer Mas aqui tem algo relacionado ao cansaço do corpo Pra muitos de vocês Esse envolvimento vai desbloquear o chakra básico de vocês Vai reacender em vocês uma vontade aí de fazer sexo Ai Bianca, mas eu já tenho muita vontade de fazer sexo Então pode ser que você consiga desbloquear na outra pessoa A vontade de transar cada vez mais Porque aqui eu tô vendo uma pessoa que ela vai te procurar de novo Ela vai querer repeteco Pra muitos é aquilo de Amor de pica Não só amor de pica Mas sabe quando você dá um chá bem dado na pessoa E a pessoa volta querendo mais? Ou você toma um chá tão bem dado Que você fica desnorteada Desnorteada e você quer mais? Tem isso aqui Tá bom? Olha isso O sol O que que vem aqui embaixo? Ah, é isso Perdão Tô maluquinha Nossa gente Eu tô ficando com uma leseira nesse montinho Eu tô sentindo meu corpo pesado Cansado Se isso acontecer fora da sua casa Quando você chegar em casa Você vai dormir a noite inteira Você vai chegar muito cansada Muito cansada Peraí 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 que eu já vou falar Coroação Essa pessoa no final do ato vai te elogiar Por quê? Porque aqui a gente tem a carta da coroação Ela vai falar Nossa, você é muito bom Você é muito boa Eu gostei muito disso Gostei muito daquilo Sabe? Pode ser que tenha um feedback, né? Depois do ato Pra alguns de vocês Aqui eu tô vendo Algo relacionado à palmada Pra quem curte, né? Principalmente com essa carta daqui Que eu falei Do Desse negócio aqui Como é que é o nome? Esse chicote Pra alguns de vocês Tem algo relacionado à palmada Por que eu estou pensando em palmada? Porque aqui a gente tem a carta da difícil lição E essa mulher tá numa posição Que me remete Quando você faz bagunça Quando você é pequeno Sua mãe te bota no colo E pá, pá, pá Na sua bunda Então pra quem gosta Tem isso aqui, tá? Pode ser ou você Que deu umas palmadas nessa pessoa Ou essa pessoa que goste De dar palmadas Você gosta Ou a pessoa gosta Se você sabe Que você não gosta Então é o outro Aqui estão me dizendo Que nessa relação Você vai aprender A conhecer o seu corpo melhor Porque pra muitos Pode ser que vocês entendam muito De como fazer o outro Chegar no ápice, né? Mas aqui pode ser Que alguns de vocês Precisam entender Como se fazer chegar no ápice Não com a sua mão Mas em guiar o outro Em falar Ó, vai pra cá Vai pra lá Sem ter vergonha Né? É... Eu prefiro assim Eu prefiro assado Ou na verdade Fazer esse GPS aí, né? Com a pessoa Sem precisar Falar que não está gostando Ou vai pra lá Vai pra cá É... Só guiando a pessoa, né? Intuitivamente Instintivamente Eu estou vendo Olha só Essa carta fala Duelo Duas pessoas Tentando ver Quem é que... Não sei Quem que tem mais poder Um em cima do outro Pode ser Ou quem que pega Com mais força Aqui tem algum tipo De duelo De disputa Mas não é uma disputa Que vai machucar É uma disputa Obviamente É... Que tem a ver Com o ato Quando eu falo Com o ato Como é que eu vou Explicar isso? Eu estou vendo Um corpo a corpo Muito intenso Sabe quando tem Dois caras É... Não sei Competindo Nessas lutas Tipo judô É... Jiu-jitsu Que tem uma pegação Assim muito forte Mas não é pegação É o esporte Eu estou vendo isso Vocês podem ter Uma pegação Muito intensa Aqui Tá? E amor sensual Ih, gente Vocês também, né? Vão dar o famoso chá Vão deixar a pessoa Apaixonada Que delícia Vocês também vão dar O famoso chá Aí Chá de pica Chá de buceta Aí na pessoa Perdão pela palavra Mas é o que eu estou vendo Tá? A pessoa saindo É apaixonadíssima Até coradinha Ó Os dois estão corados Os dois estão tipo Envergonhados, né? Aquilo de Nossa Eu não imaginava Que ia ser tão intenso É óbvio Que isso ia ser Intenso A gente tem O chacra básico Pode ser que você saia Dessa situação Vocês ficaram em dúvida Entre um e o dois, né? Você saia dessa situação Se sentindo Vitorioso Vitoriosa E principalmente Valorizando A sua forma De transar Aquilo de Nossa A pessoa adorou Eu devo ser muito bom Muito boa na cama E realmente é Eu estou ouvindo Que delícia Ai meu Deus Que coisa boa Que música é essa? É um funk Eu não vou nem cantar Vai Quem que é? Como é que vai ser aqui? Últimas cartas Alguém aqui tem um fetiche Alguém tem um fetiche aqui Muito marcadinho Nem todo fetiche Aqueles fetiches Que você pensa Meu Deus Que coisa terrível Que coisa perigosa Às vezes é Fetiche em ver a pessoa Vestida De alguma coisa Tipo de empregada Que saiu aqui Pode ser fetiche E empreender Porque aqui a gente tem Esses dois cadeados Alguém aqui Pode se sentir mais seguro Colocando um lençol Por cima Por que eu estou falando isso? Porque saiu essa carta Do fantasma Gente Me perdoa Se eu estou fazendo Essa tiragem Número 2 Sem muita energia É porque Essa situação aqui Vai te deixar drenada Derenada Eu não estava assim Na opção número 1 Eu estou me sentindo Cansadíssima Lendo essa daqui Vai ser uma coisa Muito intensa Olha só Se isso for Na casa de uma outra pessoa Eu estou vendo Até você dormindo lá Você sem perceber Fando Ah vou virar aqui Só um pouquinho Aí depois Quando tu viu É outro dia Você está tão cansado Tão cansada Que você acaba dormindo Nesse lugar aí Com a pessoa E se consegue Ir embora Para algum lugar Você chegando em casa Exausto Exausta Eu estou até lendo A leitura Me arrastando Porque eu estou Muito cansada Não estou inventando Moda não Aqui ó Dez de paus Dez de paus É exaustão Pode ser que vocês façam tanto Que vocês cheguem A exaustão Ou seja tão intenso Que vocês cheguem A exaustão Uma das pessoas aqui Pode preferir se cobrir Na hora do ato Por que eu estou falando isso? De fantasma As pessoas quando se vestem De fantasma Elas não colocam Um lençol por cima Para um Para outros de vocês Pode ser que vocês Fiquem com medo Dessa pessoa te dar ghosting Depois da relação Não estou vendo isso não Porque eu estou vendo A pessoa toda apaixonadinha No final É alguém que já te deu ghosting? Por que você está saindo Com alguém que já te deu ghosting? Enfim E a gente tem força Aqui tem algo relacionado A força física Palmada Algo mais bruto Algo que se faz com força E acaba machucando Entendeu? Aqui tem algo muito forte Com força Qual que é? Cuidado aí, tá? Se você é mulher E está percebendo Que está machucando Você vai mandar a pessoa parar Depois fica que nem aquela menina Que passou na televisão Que foi fazer negócio com o garoto E teve hemorragia E morreu Tenha senso Vai até onde seu corpo permite Se estiver te machucando Você tem que falar Você tem que comunicar Você tem que falar Eu estou te querendo muito Mas está doendo A gente vai ter que arranjar Um outro jeito de fazer isso aí Ou vai com calma Que eu não sou de plástico Tenha senso Que não é a casa da mãe Joana É isso Essa é a opção número 3 Tá vendo? Eu estou tão O chá foi tão forte Que vocês deram Ou que vocês vão levar Que eu estou até atordoada Essa não é a 3 Essa é a 2 Gente eu estou cansada De uma forma Sério mesmo Eu ainda estou na segunda leitura Vou até beber uma água Eu estou muito cansada Cuidado com isso aí Tá? Cuidado com o hematoma Com coisas que te fazem sentir Muito a dor Tá? Se está doendo Avisa que está doendo A pessoa não vai ficar chateada Com você Muito pelo contrário Aqui eu estou vendo Uma pessoa que ela vai te respeitar E vai te tratar bem E eu estou vendo Um feedback maravilhoso No final da transa A pessoa falando Nossa você transa muito bem Você chupa muito bem Você Não sei o que é muito bem Você é muito gostoso Muito gostosa Estou vendo um feedback muito bom Tá bom? É isso Essa é a opção número 2 Espero que vocês tenham compreendido A leitura Tenha feito sentido pra vocês Um beijo E até a próxima Oi pessoal Que escolheu a opção número 3 Que é a carta do sol Tudo bom com vocês? Vamos lá Eu preciso dizer pra vocês Que a opção número 2 Me deixou muito cansada Eu vou tentar fazer o meu melhor Com essa daqui Tá bom? Aqui tem uma sensação De libertação De transformação Pode ser que essa pessoa Liberte alguma coisa Que existe Ou existiu dentro de você Que ficou presa por muito tempo Uma vontade Um jeito Não sei A pessoa vai botar pra fora Vai fazer você colocar pra fora Uma coisa que você podia Estar guardando aí Com você Há muito tempo Isso obviamente Tem a ver com O lado sexual Pode ser uma vontade Essa pessoa realize Alguma vontade sua Ou aqui Pode ser até Porque aqui Essa menina Tá flutuando Pode ser isso Essa pessoa Te faça tão bem Que você termine Essa relação Esse ato Se sentindo nas nuvens Se sentindo flutuando Iluminado Iluminada Com esse sol aqui Eu também devo dizer Que alguém gosta De fazer de luz acesa Porque tem gente Que não gosta De luz acesa Enfim Claridade Luz do dia Luz acesa Como é que vai ser Sua próxima vez Mostra pra mim Embaralha Como vai ser A próxima vez Do pessoal Do opção número 3 Que escolheu A carta do sol Do brilho É isso Essa pessoa Vai deixar Até sua pele Mais viçosa Depois dessa relação Você vai sentir Até mais vontade De sei lá De viver Sabe Ela vai renovar Sua energia Essa relação aqui Essa relação íntima Tá Não tô falando Namoro Nem nada não Tá falando Que o ato Vai te revigorar Revigorar A ponta da sua pele Ficar mais bonita Você se sentir Com mais energia Pra fazer as coisas Com mais vontade De viver Caramba, hein A pessoa tem A pica de ouro A xoxota de ouro Ok Vixe Mas Aqui não é Tão dor assim Eu acho que Acho que aqui É mais Intensidade Transformação Pra vocês Que estão vivendo Uma fase Em que vocês Estão sem muita vontade Andam muito cansados Eu tô vendo Essa pessoa Com o ato dela Com a presença dela Com o toque dela Revigorando seu espírito Literalmente Ainda mais que Essa carta do caixão Aqui tem Transformação Não, gente Não é transformação Vocês vão ter um bebê Não, pelo amor de Deus É transformação Na sua energia Até Sabe? Que interessante Deixa eu tirar Mais carta Aqui é algo intenso Obviamente, né Temos pessoas Experientes Aqui Essa carta do urso Sempre me remete A carta do diabo E nessa situação Aqui a gente pode Ter uma pessoa Que é um pouco bruta É uma pessoa Que ela tem Uma pegada Muito marcante Muito forte E é uma pessoa Que ela gosta De dominar Dominador Dominadora Pode acontecer Para alguns Ao ar livre Para outros Aqui no período Da noite Pode ser que você Não saiba O que esperar Dessa pessoa Para alguns De vocês Pode ser que Essa vez Aqui A sua próxima Vez sexual Seja a primeira Vez Depois de um término E aí você Volte a sentir Vontade de viver Não porque Essa pessoa É toda Abençoada É a pessoa Da sua vida Ela é perfeita Mas porque Vai te acender Alguma coisa Esse encontro Esse sexo Aqui vai acender Algo dentro De você Sendo Situação De alguém Que acabou De terminar Ou não Eu estou vendo Uma luz Que podia estar Apagada Há muito tempo Se acendendo Pode ser vontade Pode Pode ser fogo Pode Pode ser vigor Vontade de viver A vida Pode também Estou vendo Duas pessoas Tentando dominar A situação Pode ter algo Com venda Aqui eu estou vendo Uma pessoa Que gosta De fazer no escuro E outra pessoa Que gosta De fazer no claro Discordâncias Mas acontece Gente Satisfação Essa pessoa Aqui demora Ela demora A chegar no orgasmo Pode ser Uma pessoa Que Ela te deixa Muito cansado Muito cansada Porque Ela demora A sentir prazer Aqui tem muito forte Uma das pessoas Provocando a outra Uma das pessoas Meio que Instigando a outra Não é só provocar Não É instigar Fazer o outro Ter vontade Entendeu? Instigar o fogo Na outra Aqui é uma pessoa Que vai gozar primeiro Obviamente Mas eu não acho Que essa pessoa Pra parar De Vou dar um exemplo Se você é a pessoa Que goza depois Essa pessoa Não vai parar De te estimular Só porque Você Demora E ela já gozou Entendeu? Ela vai te esforçar Pra te satisfazer Porque essa carta Do nove de copas É satisfação também Houve epifania Não entendi Você pode ter uma epifania No meio do sexo Perceber alguma coisa Ou descobrir Que é alguma coisa Durante o sexo Pode não ter nada a ver Com essa pessoa Pode ser que durante o ato Essa pessoa Ative alguma coisa Aí dentro de você Que te faça enxergar O que você não tava vendo antes Vocês podem ter gostos Na verdade É jeitos muito diferentes De fazer sexo Isso pode ser um empecilho Aqui Tá? Mas não é porque Isso é um empecilho Que vai estragar a relação Vai ser só Vocês precisarem Entrar num acordo Eu tô vendo duas pessoas Que gostam de fazer De formas diferentes Ah, eu tenho Não sei Eu falei da luz Tipo uma que gosta Da luz acesa Outra da luz desligada Ou ah, eu começo Desse jeito Termino de outra Aí a pessoa Não, comigo isso não funciona Tem que ser assim E assado Mas tudo é conversa Gente Tudo é conversa Independente De como Isso for rolar Vai trazer satisfação Para as duas pessoas Na verdade Eu tô vendo Uma pessoa Se esforçando aqui Para trazer satisfação Para a outra Uma pessoa Se esforçando a mais Tá? Pode ser isso Principalmente Para você Que tá saindo De um período difícil Eu tô vendo Essa pessoa Se esforçando Para te fazer gozar Ela vai conseguir Só Ela vai conseguir Ela vai encontrar O meio perfeito De te fazer Atingir o orgasmo Gente Aqui tem alguma coisa Com venda Muito forte Pode ser alguém Que goste De ser vendado Ou que goste De vendar O parceiro Ou a parceira Tá? Eu tô vendo Alguém com medo De não conseguir Fazer a pessoa Gozar Mas vai conseguir sim Só que aqui Eu não vou mentir Vai ter que ter Bastante esforço Vai ser cansativo Vai ser cansativo também Que nem a número 2 Mas a número 2 Tá de uma forma Surreal Esse cansaço Eu tô querendo entender Eu tô querendo entender O que é essa provocação Esse cavaleiro de pausa Tô vendo uma pessoa Provocando a outra Instigando a outra Ah, isso Tem uma pessoa aqui Que vai estar Muito empenhada Em fazer a outra Gozar Mas vai perceber Que é difícil, né É difícil Ou você atingir o orgasmo Ou você vai perceber Que é difícil Essa pessoa atingir o orgasmo Mas vai dar certo Você pode terminar cansado Ou cansada Ou essa pessoa Com quem você, né Vai ter esse ato Vai ficar cansado também Mas vocês vão chegar lá É garantido Porque o cavaleiro de ouros Ele é o único cavaleiro Que chega no destino dele Ele demora Mas ele chega Entendeu? E como a gente tem Esses dois cavaleiros Que são apostas, né Um do lado do outro Um que é rápido E outro que é devagar É o que eu tô falando Vai ter alguém aqui Que vai demorar mais Pra se satisfazer Mas as duas pessoas Vão chegar na satisfação As duas pessoas Vão gozar Eu tô vendo venda Eu tô vendo Posições diferentes Pode ser que essa pessoa Demore pra encontrar Se você é mulher O clitóris Esse alvo Tá me denotando a isso O alvo pra mim Seria o clitóris E aí essa pessoa Tentando, né Até com os olhos fechados Com a venda De uma forma Meio Sem tato Encontrar O foco O ponto, né Mas vai conseguir encontrar Essa pessoa é muito intuitiva Pode ser que você fique se questionando Se você realmente queria fazer isso Se você se precipitou Aqui pode ser até um tipo de auto julgamento Por estar fazendo sexo Que... Que crenças limitantes São essas, gente O momento do sexo Não é um momento Pra você se sentir culpado Ou culpada É um momento Pra você relaxar Talvez seja por isso Que um de vocês, né Porque eu não tenho como dizer Eu não estou vendo aqui Quem é exatamente Quem é que vai demorar Pra chegar no ápice Mas pode ser que uma pessoa Que se sinta culpada Por alguma coisa Se sinta errada Ou... Não sei Acha que sexo é algo ruim É algo... É... Pecaminoso Algo que não deve ser feito Essa pessoa Ela vem pra te libertar disso Essa relação aqui Física Essa transa Vem pra te liberar Dessas... Dessas prisões da mente Sabe? Ai, é pecado Ai, é ruim É... Eu estou me desonrando Gente, é sexo Óbvio que você não deve fazer isso Com qualquer pessoa Mas se essa pessoa aqui Te passar segurança E for bom pra você Porque é errado Porque é pecado É pecado se a pessoa for casada É pecado se for menor de idade É pecado se... Se você sabe que essa pessoa É alguém do seu passado Que já te fez mal Porque ai você Está jogando contra você mesmo Contra você mesma Agora, se é uma pessoa nova Que está disposta A se divertir com você Qual que é o problema? O entrave dessa situação É a sua mentalidade Ou a mentalidade dessa pessoa Tem alguém aqui Que tem uma mentalidade muito quadrada Muito... Sexo é errado Sexo é pecado Sexo é pecado Pra que que Deus fez? O pau e a xoxota Ai, pessoal Para procriar Gente, pelo amor de Deus 2024 Estou vendo bastante comunicação Pode ser isso Vocês estão com medo De ter uma criança Pode ser isso Pode nem ser Algo relacionado a pecado Pode ser Não devo fazer sexo Porque eu não quero ter filho E eu posso acabar tendo filho? Sendo um homem fértil Ou uma mulher fértil? Não estou vendo criança Sendo gerada aqui, não Tá? Estou vendo mais caraminhola Da sua cabeça Alguém muito preocupado A preocupação tomando conta do momento Sendo que esse momento É o momento pra você se liberar Pra você se sentir leve Pra você achar graça das coisas Pra você aprender coisas novas Pra você aprender a comunicar ao outro O que o seu corpo gosta O que o seu corpo não gosta E aqui eu tô vendo muita preocupação A preocupação não combina com esse momento Essa pessoa Vem ter esse tipo de relação íntima com você Pra que você aprenda a curtir o momento Pra que você aprenda a estar presente Que nem essa menina aqui, ó Ela tá de boa De boa com as copas dela Meditando Satisfeita, satisfeita Não é só a satisfação física, né? Mas a satisfação emocional Aquilo do Tá tudo bem Eu tô gostando Eu tô aproveitando o momento Sabe? Aqui vai ter bastante comunicação, tá? Relacionado ao O que eu gosto O que eu não gosto O que eu quero O que eu não quero Porque aqui vocês são pessoas Que fazem sexo De formas diferentes Isso pode acontecer Na casa de alguém Tá? Pode ser que você durma Na casa dessa pessoa Que essa pessoa durma Na sua casa E eu tô vendo até um certo tipo De vergonha De timidez Que é até desnecessário Eu tô vendo que no final do ato Você vai estar menos Travado Menos travada, né? Mas ainda assim Eu tô vendo Uma certa trava aqui Tô vendo um renascimento, gente Sabe o que é isso aqui? Eu já entendi tudo Pra muitos de vocês Vocês podem nunca ter atingido O orgasmo De verdade E essa pessoa Vai se esforçar Pra te fazer Atingir o orgasmo De uma forma Completa É isso? É isso que eu tô demorando Pra ver Esse caixão com esse bebê É um renascimento Vai existir um você Antes dessa relação física E um você depois Você vai experienciar Que é algo novo Que pra muitos É a satisfação física É o gozar Tá? Sendo um homem Eu diria que O homem tem mais facilidade Pra gozar Mas pode ser que essa pessoa Te faça gozar De uma forma Que você nunca gozou antes E se você é mulher Pode ser que essa pessoa Ela encontre exatamente O local Onde ela deva tocar Onde ela deva estimular Que ela te faça gozar Como você nunca gozou Com ninguém Tá? Aqui pode ser que Durante a relação Você fique muito preocupado Muito preocupada Com a sua performance Com o que a pessoa Tá achando de você Com o que você tá fazendo Ou não Sendo que eu tô vendo Que essa pessoa Ela vai estar preocupada Em te dar prazer Sugiro que você Se preocupe com isso também A se permitir Sentir prazer E a dar prazer Pro outro Pra outra Que lindo Agora eu entendi A magia Dessa tiragem Pra muitos de vocês Que nunca sentiram Um orgasmo De verdade É isso Vai ser a primeira vez Ou se não é a primeira vez Vai ser uma vez Muito marcante Você vai ter um orgasmo Muito intenso Tá? Até a ponto de chorar Eu tô vendo Uma pessoa curvada Um orgasmo Tão intenso Que você se curva E não é de dor É de prazer Mas Eu repito É uma coisa Que vai dar trabalho Vai cansar As duas pessoas Se você sabe Que sua mente Não para Vai treinando A sua mente Pra quando você Tiver com essa pessoa Tendo muita intimidade Com ela Ou não Você consiga se soltar Porque é esse o resultado Que eu tô vendo aqui Depois de muito esforço Depois de muito tempo Você conseguindo se soltar Com as pessoas Na sua vida sexual Por conta Dessa vez aqui Com essa pessoa Essa pessoa Vai tentar te deixar Muito confortável Na verdade Eu não sei se ela vai conseguir Mas ela vai tentar Ela vai tentar Ó, se acalma Ou eu não vou te machucar Se você prefere assim Eu faço assim Entendeu? Aqui tem muita troca Muita comunicação Vocês vão dormir Que nem o bebê também Que nem o pessoal Da opção número 2 Sugiro que alguns de vocês Assistam a opção número 2 Trabalhem em vão É isso Vocês vão chegar Já achando Vocês vão iniciar Isso daqui Já esperando Que não vai dar Em nada Vocês vão achar Que Vocês vão se transar Com alguém E isso não vai dar Em nada A pessoa não vai te fazer Sente prazer Não vai ser tão legal Assim Você vai ficar desconfortável Você vai ficar desconfortável Quando na verdade Não é nada disso Essa pessoa vai meio que Te dar um reset Te resetar Resolvendo E si de si Um antes de Cristo Depois de Cristo Um antes dessa pessoa E um depois dessa pessoa É a sua forma É a sua forma De enxergar E sentir Prazer Vai ter um antes Dessa pessoa E um depois Para muitos de vocês Essa pessoa é experiente Porque aqui a gente tem Livro Da lei A gente tem A carta 15 Que é o diabo E para mim O diabo Ele é experiente Em tentar as pessoas Ele é experiente Com os prazeres mundanos Aqui eu estou vendo Uma pessoa muito empenhada Em fazer você gozar Com esse cavaleiro de paus Por mais que essa pessoa Já tenha alcançado O prazer Ela vai ver como um estímulo Como uma vitória pessoal Ela conseguir fazer você gozar Porque é isso que eu estou sentindo Se eu estou lendo errado Se você é a pessoa Que sente prazer Pode ser que você Faça isso com essa pessoa Se você sabe Que você não é travado Na sua vida sexual Que você se sente livre Que você se permite Você vai fazer Com que essa pessoa goze De uma forma Que ela nunca gozou antes Aqui tem algo relacionado Ao toque Tem algo relacionado A privar O estímulo da visão Porque tem gente Às vezes Que é muito visual Mas acaba não sentindo O sexo Por inteiro Tem algo Com estimular Cada parte Do corpo Da pessoa Sensações Diferentes Frio Gelado Quente É a mesma coisa Que eu ia falar Frio E quente Enfim Vocês entenderam Essa dualidade? Alguém que vai estimular O seu corpo A sentir Coisas diferentes Sei lá Vai que é um gel Que vocês usam Que esquenta Esfria Ou a forma Onde vocês tocam O lugar onde vocês tocam Pega num lugar Com mais força Noutro lugar Com mais delicadeza Beija num lugar Com mais força Passa a língua Num outro lugar Com mais delicadeza Vocês vão começar Esse ato sexual Sem esperança Nenhuma É isso que eu tenho Pra dizer Vocês vão achar Que não vai dar Em nada Que vai ser ruim Mas isso aqui Vai ser um game changer Ou pra você Se você é a pessoa Que tem dificuldade Em atingir o orgasmo Ou pra essa pessoa Porque pode ser A pessoa Que fique com essa sensação De Como é que é o nome disso? Satisfação Desculpa gente Eu tô muito lerda Nessa opção É que a opção número 2 Tirou toda a minha energia Toda Eu sou cheirosa Esperança A lua Aqui tem algo Com explorar A sensualidade E a sexualidade Pode ser que você E essa pessoa Explorem coisas Que você nunca fez antes Ou você explore Nessa pessoa Coisas que ela nunca Se permitiu fazer antes Por isso Ela vai ter uma visão Diferente Se não é ela Com essa visão Diferente É você Aqui eu não tô vendo Nem fetiche Não tô vendo No 2 eu vi muito fetiche Aqui eu não tô vendo Nada muito fetichista Mas pode ter Mas pode ter né Alguém vai voltar A sentir Vontade E esperança Na vida amorosa E principalmente Na vida sexual Por conta desse contato Aqui Aqui pode ter alguém Que tenha vergonha De ficar nu Na frente do outro Por isso Por isso que eu tô vendo Um querendo a luz ligada Outro desligada Alguém que sinta vergonha Do próprio corpo Vergonha de marcas Não sei Vergonha da tonalidade Da pele Nas partes íntimas Mas E a outra pessoa Tipo Mano Eu não tô nem aí Pra nada disso Eu quero me divertir Eu quero você Vamos E você tipo Não Não quero que me vejam Não Me sinto inseguro Me sinto insegura Tô com vergonha Que nem essa menina Aqui na carta Ela olhando pra baixo Toda cheia de vergonha Tipo Ai mano Anota o que eu estou falando Vai ter uma versão de você Que é a versão de você Antes de ter essa Essa troca aqui Sexual E uma versão Depois de você Essa pessoa vai desbloquear Alguma coisa em você Pode ser vergonha Pode ser medo Pode ser Alguém que te ensine Formas novas De se atingir O orgasmo Ou pra você Que nunca conseguiu atingir Alguém que te mostre Que é possível Gente Aqui eu tô vendo Muitas mulheres Que nunca foram estimuladas Ou no ponto G Ou Sabe Quando o cara te toca Mas ele nunca encontra Seu quilitóris Desculpa Falar isso de forma exposta Né Explícita Mas aqui tem isso E essa pessoa Atingindo exatamente Esse ponto Qual é que é o nome Do ponto G Dos homens Tem um nome Ponto G Masculino É Esqueci Eu sei que fica no anos Enfim Essa mulher também Essa mulher Ou essa pessoa Ela pode te estimular A ir Numa área Que é Extremamente sensível E você ter Uma visão nova Das coisas Ai Bianca Se eu sou homem Você tá dizendo Que vão me dar A dedada Não é isso Eu tô dizendo Que essa pessoa Vai te tocar De uma forma Que você nunca Foi tocado Ou tocada antes Você tem que saber O que você aceita O que você gosta E se você não gosta Desse tipo de coisa Então você vai falar Pra pessoa Você vai comunicar Porque aqui eu tô vendo Muita comunicação A mensagem é importante Mensagem Você vai chegar Pra pessoa E você vai falar Olha, eu não curto isso Não gosto assim Encontra outra forma De brincar no parquinho E a pessoa vai te respeitar Tá? Mas ainda assim Essa pessoa vai encontrar Uma forma De te fazer Se sentir De uma forma Que você nunca sentiu antes Esse é o ponto da história Ela pode te propor Algo que você ache Muito diferente Pra quem tem a mente Fechada Acha que é Não sei Errado Ruim Terrível E você tá tudo certo Em você falar Que não quer Porque é o seu corpo Você tem que saber O que você quer E o que você não quer E você tem que mostrar Pro outro Que é o seu corpo São as suas regras Você é quem faz Mas pode ser Que por você não aceitar isso Essa pessoa arranje Uma rota alternativa E essa rota alternativa Ainda assim Te faça sentir prazer Só que de uma forma Que você nunca sentiu Não vou mentir Aqui pode ter até casos Da pessoa Te propor algo Que você não curta Algo que você ache doloroso Mesmo que nunca tenha feito Algo que você ache errado Né? Ai, porque eu cresci Achando que isso era errado Tô vendo uma mudança De perspectiva Perspectiva Iluminação Iluminação Últimas três cartas Consciência Rejeição Mostra pra mim Essa rejeição aqui também Clarifica pra mim Aqui tem alguma coisa Que você pode rejeitar Ou essa pessoa Pode rejeitar Tem alguém aqui Que é muito apegado Muito apegada Ao que acha Que é certo E o que é errado Independente de você Ter uma visão Meio fechada Sobre as coisas Ou essa pessoa Ter uma visão Meio fechada Sobre as coisas Vocês vão Se entender Na cama Só que aqui Pode ser Que você passe A ver as coisas De uma outra forma Não é porque você Vou dar um exemplo Você pode não aceitar Que essa pessoa Faça isso com você Mas você pode Passar a entender Que na cama O que vale A outra pessoa Sente prazer Esse é um tópico Meio delicado Que eu não quero Abordar ele agora Porque eu tô cansada Tô sendo sincera Essa tiragem É complexa Porque fazer sexo Com vocês Ou você É uma pessoa Complexa Pra levar pra cama Ou a outra pessoa Com quem você Vai transar É uma pessoa Complexa Nada é tudo Preto no branco Só que aqui Eu tô vendo Pessoas que se Permitem coisas Diferentes Tem uma pessoa Que ela Tá aberta A experiências E uma outra Pessoa que ela É mais fechada Porque ali A gente tem O rei de espadas A gente tem O urso É o que eu Acho certo É o que eu Gosto E acabou Eu sei que vocês Não vão gostar De ouvir isso Mas O que eu Estou vendo aqui É que vocês Vão se permitir Fazer coisas Que vocês Julgam como errado Ou que vocês Julgam que vocês Jamais fariam Vocês podem julgar Que vai doer Vocês podem julgar Que é ruim Que é pecado Vocês podem julgar Que Quem faz esse tipo De coisa Leva um certo Tipo de vida Entendeu Só que vocês Vão perceber Que é bom Me desculpa Aí pra quem Tem a mente Fechada Você vai continuar Tendo a mente Fechada Depois disso Mas você vai Sentir Uma diferença Aí você vai Perceber Que mesmo Tendo a mente Fechada Você atingiu Prazer Com uma coisa Que você acha Que é errado Com uma coisa Que você não Queria fazer Você vai perceber Que você sentiu Satisfação E pra quem Não é isso É aquilo De você ser Uma pessoa Muito rígida E você Largar a mão Do controle E finalmente Sentir prazer Ser uma pessoa Muito rígida Muito fechada Muito séria E aí essa pessoa Te estimular Fazer com que você Relaxe A ponto de você Mesmo demorando Atingindo um prazer Que você nunca Atingiu antes Porque dessa vez Você vai largar A mão do controle Você vai soltar Essa rigidez Que você tem em você E aí você Finalmente vai atingir O orgasmo Isso pra quem Nunca atingiu Se você sabe Que você tem facilidade Em atingir o orgasmo Pode ser que você Faça esse caminho Com a outra pessoa Você consiga render Uma pessoa Que é muito rígida Uma pessoa Que é muito quadrada Uma pessoa Que é muito apegada Aos próprios valores Você consiga fazer Uma pessoa Muito rígida Relaxar Essa pessoa De primeira Vai rejeitar Certas investidas Certos toques Certos modos De se fazer algo Mas no final Ela vai perceber Que Transformou ela Foi o melhor Naquele momento Foi bom Entende? Eu não sei se eu estou Lendo isso direito Eu não acho que eu estou Lendo errado não É que eu não estou Explicando direito Porque eu estou cansada A tiragem número 2 Tirou toda a minha força Toda a minha força Mas aqui o que está muito forte É algo que você Acha que não vai dar certo Ou que a outra pessoa Acha que não vai dar certo Porque vocês são muito diferentes A outra pessoa Ou você Se esforçando muito Porque aqui não está marcado Quem é quem Você que vai saber Se você é a pessoa Mais rígida Mais fechada Mais séria Ou se você é a pessoa Que tenta coisas novas A pessoa mais aberta As experiências E aí aqui está me mostrando Alguém se esforçando Para fazer uma pessoa Muito rígida Desmanchar Amolecer Amolecer Literalmente Você vai conseguir O que você quer Mas vai te levar Muito trabalho Você vai conseguir Soltar essa rigidez Vai ser uma delícia Mas vai te dar Um pouco de trabalho Você vai sentir vergonha Você vai se sentir Tímido Tímida Vai ter que comunicar Para outra pessoa Que você gosta Que você não gosta Isso pode te Deixar um pouco acanhado Um pouco acanhada E se não é com você É a outra pessoa Fazendo esse movimento Que eu estou falando Vai dar certo no final O ponto desse jogo aqui É que você Vai sentir orgasmo Ou você vai dar orgasmo A alguém Que é muito rígido Só que essa pessoa Precisa deixar Essa rigidez Para trás É como se Esse envolvimento Sexual aqui da mesa Fosse fazer Com que essa pessoa Tivesse uma forma De olhar para o sexo Antes e depois De você Tá? E vice-versa Você tivesse uma forma De olhar para o sexo Antes e depois Dessa pessoa Eu vou parar por aqui Porque eu acho Que eu não consigo Tirar mais nada Dessa tiragem Espero que vocês Tenham me compreendido Queria até trago As letrinhas Para ser mais explícito Mais direto Mas eu acho Que eu perdi as letras Vou ter que fazer de novo Mas enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Tenham me compreendido Que tenha feito sentido Para vocês Muito obrigada Por me acompanhar até aqui Um beijo E até a próxima